Ê, Graça! Vem cá, tá cheia da grana, hein? Pra fazer uma piscina dessa! Eu ganhei processo. Pobre, quando tá com dinheiro, é processo. Tá bom? Eu meti o processo porque eu fui fazer o parto da Chubaquira, me deixaram com o Duargazi aqui dentro, ganhei dois panos de chão que eu tirei e ainda fiz o piscinal. Vem cá, Graça, por que que tu colocou o nome da criança de Chubaquira? Tu acha bom isso? Geralda, tu acha bom? Então não se mete. Vou ter em homenagem as duas coisas que eu mais amo no mundo, que é a minha chubaca e a Chubaquira. Chubaquira. Olha só, tu tá cobrando pra entrar aí? Toma, relaxa que na tua idade tá pagando meia. Vem cá, Graça. E eu, na minha idade, pago meia também? É, pago meia e usa sunga geriátrica. Ah, porra que isso, hein? Para de falar assim com meu pai. Agora, Geralda, tem que cobrar mesmo, querida. Quer o que que é de graça? Meu querido, isso aqui pra fazer esse piscinão foi uma luta. Mas a minha vida está sendo uma luta. Olha, é só porrada, Britney. Se eu for fazer a retrospectiva da minha vida, tem que ser no canal de luta. Por isso engordou, né? É, é por isso mesmo que é tanta... Eu não tô gorda. Eu estou inchada das porrada da vida. Acho que eu tomei umas porrada também, mãe. Não, tu tomou foi uma surra, né? Papo sério agora, hein? Isso aqui é o empreendimento da minha mãe e eu vou lá dentro colocar o biquíni no meu corpito. Tá maluca? Tá maluca? Quê? Bota o biquíni no corpo e a canga na cara. Amor! Vai, pra garantir. Olha só! Uhul! Pois é! Uhul! Uhul! Vou dizer! Uhul! Eu vou colocar meu biquíni no fio dental porque hoje, meu amor, eu vou colocar meu bloco na rua. Não, com fio dental não é bloco, né? É a bunda mesmo. Pra teu governo, minha querida, o meu biquíni é todo bordado com motivos do mar. Ah, que bom, né? Que papiranha mantenha temática. Aê, mãe! Uhul! 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 Aê, eu quero ser segurança dessa piscina aí. Quer ser segurança? Os homens é que vão segurar direto tua mulher aqui, ó. Vou segurar minha mulher? Vou enfiar o cacete, irmão. Qual que tu não tem? Cacete. Aqui, ó. Vanessão lá de Vila Isabel me emprestou. Ai, gente, que saco. Amarrar até um grude. Não tô aguentando. Ah, é? É isso aí, né? Tu tá achando que tudo é belo? É! Deixa eu falar contigo aqui rapidinho, cunhada. Fala, cunha. Sem querer te ofender, é uma dica. Tá. Essa cruz no meio dos teus peitos tá parecendo uma cova. Tá? Dois morros e um buraco no meio. Só uma dica. Ah, invejosa, hein? Ô, mãe, é! Uau! Uau! Me erra! Ô, mãe, é! O Michael tá copiando o meu modelo. Ô, sua rendícula. Eu até pensei em copiar, mas no meu corpo eu aperfeiçoei. Ai, tá vendo? Ô, caramba, que saco! Que empolando! Nossa! Caramba, raro! Beijosa, velho! Beijosa, bonita! A Chubaquira! A Chubaquira, hein? Parece um nome de... Gente, vamos parar de gritar que a Chubaquira tá dormindo! Olha a sua carinha! A Chubaquira tá dormindo, porra! Ela vai acordar, caceta! Acordou. Vai. Põe lava dentro. Põe essa bebida lava dentro. Pelo amor de Deus. Sinceramente. Sinceramente. Que quantidade de peito é essa? Não sei o que é isso. Olha aqui, ó. Essa louça, hein? Ninguém lava essa louça, né? Eu não lavei. Não lavei porque eu fiz as minhas unhas de porcelana, amor, pra inauguração do piscinão. Não posso. A louça também é de porcelana e não se estraga, então tu pode lavar. Pois é. Ô, mãe, eu super acordei com vontade de lavar a louça hoje. Mas acabou a água. Acabou a água. Acabou a água. Ha, 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 ha. Ah, não. Fazer. Vai lá, vai lá. Pô, amor de Deus, né? Vai, volta, vai. A gente tem muita coisa pra viver. Eu tenho certeza. Toma! Toma! Para aí! Olha eu! Porra! Porra! Deu outro susto. Olha aqui, ó. Gente, a água acabou. Como é que a gente vai encher essa piscina se a água acabou? Meu Deus do céu! Se você ver alguém conversando com um saco de cimento, não chama essa pessoa de louca. Ela só tá querendo um pouco de concreto. Eu tô cansada, gente. Água mole em pedra dura, dando bate até que acaba a água. Se não pedrardes a tua pedra, não saberás o duro que és. Portanto, não é duro, é mole. Mateus, versículo 7. Ó, mamãe, eu posso conseguir um carro piva pra senhora. Se é a água que tu queres, é a água que terá. Gracinha... Gracinha do meu coração. Minha coisa querida, meu tesão. Mãe, que bonitinha a poesia dele. Tá bonitinha. Aqui, mãe. Aproveita meu pai. Talvez ele possa ajudar a gente com a senhora a guardar água. Com a água ardente, né? Pelo amor de Deus, gente. Aliás, ardente é uma coisa que eu não tenho ficado há tempo. Só que mossa e não... Mãe, por que a senhora não manda a mossa ir embora? Eu tô querendo mandar a mossa ir embora, mas não consigo. Eu não consigo. Por que não? Porque marido, hoje em dia, tá igual emprego. Tá difícil de arrumar. Isso é verdade. Seriamente. Não, e na boa, cara. Esse negócio da chubaquira, ela me cansa pra cacete também. Não, me cansa mesmo. Pra tu ver, meu irmão Milo tá igual ao bico de fogão velho. Bico de fogão velho? É, tudo entupido. Não, não tem condição. Não, e é bom porque eu morro assim. Enquanto o pai, ele pelo menos ajuda, entendeu? Como assim, mãe? Você falou que nem sabia quem era o pai da chuba. Não, eu não sei. Mas enquanto eu não descubro, ele faz a vez. Tô escutando. Tô escutando. Ó, escutando tudo. Que bom. Se não é ser broxa e surdo. Mãe, e aí? Vai querer ou não vai querer o carro-pipa? Vai, ó. Eu vou querer. Se ficar sem água nesse calor é que nem peru no Natal. Uma hora aça. Entendeu? Entendi, entendi. Pode deixar. O peru daqui não funciona. Pode até torrar, se quiser. E aí, vai querer ou não? Eu vou querer. Mas tu não tem coisa errada nesse negócio, não, né, Padro? Desde quando eu mexo com coisa errada? Desde que tu nasceu. Desce o carro-pipa. Ela vem. Vem. Chama. Chama. Chama ela aquela. R$ 3,00 o litro. Olha aí, olha aí, olha aí. Ô, se você me esclarece aqui uma coisa. O que que foi? Essa água aqui da piscina é da boa, é? Claro. Pá, tu podia ser até água do Valão. Que não tinha problema. Para. Para de se debater. Parece peixe ser oxigênio. Porra. Porra. Ainda parece pobre? Não parece não, mãe. São. Atenção, atenção. Miçanga, colares, adereços, etc. Quem gostaria, dá uma olhadinha no material. Eu gostei desse branquinho aqui. Me vê qua. Eu queria piercing ítimo, sabia? Você tem? Quero adereçar minha chubaca. Queremos sim. Trabalhamos. Tamanho PM ou G? É GG. Tá bom o tempo. Mãe. Oi. Que que é? Eu quero botar o José Carlos pra nadar. Quem? Ai, quem é? Quem é esse tal de José Carlos? Me explica. Tu não sabe quem é o José Carlos? Meu peixão, ó. Ah! Você sei. Vai dar um tibum. Vai dar o quê? Um tibumzinho. Filho meu que entrar na piscina vai tomar um tibumzinho. É, credo. Manda ver. Ainda bem que eu não tô sua filha, hein? Mas coma como se fosse, tá? E aliás, pra manter essa bunda, tem que comer, ó. Ô, mãe. Que que é? Aqui, mãe. Essa canga é só pra proteger a cara do sol mesmo, né? Não, pra proteger o sol da tua cara. Se tu mostrar a cara o sol, mete o pé. Mãe, quero avisar, tá? Que eu não quero mais ser salva-vidas. Porque agora eu quero salvar o meu bronzeado. Ai, que ótimo. Não, não é chata, não. É ótimo que... Ah, eu não sou chata, não. Não é chata, não. Tu vamo parou? Vamo parou. Que é bom, porque tá todo mundo de salva-vidas. É bom que ela vai virar a mulher da finança. Isso. Vai cobrar todo mundo aí, ó. É a mulher da finança. É, vai lá. Dá licença. Vai pegar o dinheiro e cobrar todo mundo. Vou pegar o dinheiro. Vamos embora. Que o pessoal quer usufruir, quer botar linguiçinha pra coisar e não quer pagar. Dá o dinheiro. Vamo bora. É bom. A Sarah é boa com o negócio de dinheiro que ela sabe abrir a caixa de administrador. Olha aqui, ó. Dá licença. Ô, senhora, vem cá. Como é que tu não tá fazendo porra nenhuma? Vai lá embaixo pra ir no mercado com esse dinheiro aqui. Aí compra as coisas mais de urgência da casa. Arroz, feijão, camisinha. Camisinha? Claro que eu já vi um homem bom ali. Uma mulher prevenida vale por dois, né? Ô, mãe, e o meu pai? Não vale por um. Mas eu queria tanto dar um mergulho. Eu tô pronta já. Eu queria ser rica. Eu tô pronta. E eu tô aqui. Então vai pro mercado. Olha aqui. Mulher e menina não vai ficar. Pra lá e pra cá não vai. Mulher e menina não vai. Vou junto então, bro. Não vai. Eu vou junto. Não vai. Eu vou. Vai. Não vai. Não vai. V-A-O-T-U. Não vai. Tá entendido? Tá entendido. Vai lá. Você vai. Eu vou. Eu vou. Mãe, eu nem essas pessoas se coçando todas. Mãe, só me lembrando sabe o quê? Quando eu tive catapora. Gente, não é culpa das miçangas, não. Esse material foi testado e aprovado pelo Inmetro. Olha só. Ih, chegou o Inmetro, hein. As coisas não podem continuar desse jeito não, hein. Vocês vão ter que devolver nosso dinheiro. Amarra aí, irmão. Vamos pra dentro. Vai dar porrada. Vai dar merda isso aqui. A gente vai resolver. Calma. Calma. A gente vai resolver a coceira. A gente vai se reunir no conselho da diretoria na Câmara. E assim a gente vai soltar um comunicado oficial no Jornal Nacional. Fica aguardando. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Irmão, eu não tinha certeza. Corta, corta. Tu não sabe o que aconteceu. Vai dar merda aí. Vai dar merda. Vai dar merda. Tu me para, pelo amor de Deus. A chubáquina finalmente conseguiu dormir em silencio. Ah, ela dormiu? Tá. Telefone. Puta aqui por o telefone. Cadê o telefone? Cadê o telefone? Cadê o telefone? Cadê a porta do telefone? Cadê o telefone? Ah, mãe. Acordou. Acordou. Eu tinha botado na chubota pra me dar prazer. Alô. 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 Alô? Eu não vou pedir perdão, não. Quem tem que pedir perdão a Deus foi você, porque tu acabou de acordar o capeta. Não, porra, é que eu tô... Quem tá ao vivo? Que não tem ninguém vivo aqui. Eu tô morta, meu corpo já tinha enterrado. Ao vivo na rádio. Eu tô ao vivo na rádio. Na rádio? Eu tô ao vivo na rádio Glória FM. Liga na rádio. Peraí, eu vou ligar. Glória FM. Liga. Exatamente. É que a senhora se inscreveu na promoção e foi sorteada. Meus parabéns. A senhora ganhou um convite para o camarote VIP do show do Belo hoje à noite. Ai, o Belo ainda vai buscar ali em casa, conforme o nosso regulamento. Ai, que nervoso. Ai, me deu caganeira. Grito. Grito do céu. Mãe. Não tô de barriga. Não tô de barriga mesmo. Ah, o que que você falou, filha? Desculpa. Eu não sabia, mãe, que você gostava tanto do Belo, assim, pra ter dor de barriga. Eu nem sei quem é o Belo. Mulher, você ficou maluca. O Belo é o cantor mais gostoso que tem no samba e no pagode, mãe. E qual que é o problema? Eu tô de golpe a igual. Que eu sou a mulher mais gostosa da favela da comunidade. Ô, dona autoconfiante, essa senhora não conhece o artista, por que que se inscreveu na promoção, mãe? Por que eu sou pobre? Os pobres vêm te comprar faca junto a selo pra ganhar faca, porra. Saia mais barato com o papo, porra da faca. Eu também não sou. É, mãe, mas não caia nessa, porque beleza não é tudo na vida, sabe? Ah, isso aí o Marco tem toda razão. Ora, veja meu caso, crássico. Eu podia ser escrota, eu podia ser escrota, mas eu sou maneira e eu tenho beleza externa. Eu tô externamente enganada. Meu Deus! Tá, porra, vai ser uma coisa. Tá dando a vida, corta. Onde, gente? 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 Caraca, cara, que gritaria é essa? Já chega a chubaquina chorando a noite inteira nos nossos ouvidos aqui? Não dá, não. Pois é, eu e a Pepecuda não conseguimos dormir nadinha. Cara, não foi por isso, né? Foi por causa da chubaquina. O cara ficou botando a chubaca com o apu do Fusca aqui, ó. Não sei. É o belo! Meu Deus! É o belo! É o belo! Leva lá pra cima, leva lá pra cima, leva lá pra cima! Chiquinha, o que que tá acontecendo? Posso saber que palhaçada toda essa gritaria levar a chubaquina lá pro meu puxadinho? Por quê? Pra lá, vai. Não tem criança mais nessa casa, a criança tá dormindo. Acabou, tá? Acabou. O belo não pode saber. O belo não pode saber que tem criança aqui. Ele tá Dudu. Ela tá Dudu lá, Duduzinha. Ok, eu vou abrir. Tá, abra. Fazer a pausa do Feira pra receber esse homem. Atenção. Palhaçada! Eu vou abrir. ividade. Ai, meu Deus. Vai! Tá meu, meu! Certo! Para! Gente, que prazer. Prazer estar aqui com você, na casa de vocês. Que prazer estar aqui. Belo do céu, o prazer é todo nosso, cara. Eu queria te dizer, pessoalmente, que você é muito mais budista. Obrigado, obrigado. Por que vocês estão falando tão baixinho assim? Por quê? Vocês estão falando baixo por quê? É porque eu sou de Oxóssia. É, criada no budismo. Belo, Belo, eu tenho um Buda enorme lá no meu quarto. Quer ver? Eu também tenho uma bunda enorme. Ai, Belo, eu sou muito sua fã. Você tira uma foto com ele, tá presença, sogrinha? É pra ver. Peraí, ó. Que que é isso, Bahia? Precisa tocar nela, irmão? Tô tirando foto. Olha só, Belo, eu adoro suas músicas. Você canta muito. Obrigado. Eu também canto, Sonara. Eu canto também, sogrinha. É, mas é bem diferente, né, Bahia? É diferente de quem eu fiz o fama, porra. Eu canto. É bem diferente. Só que ele tem microfone e você, não. Tu quer ver minha subwoofer? Claro. Tu quer... Tá com saudade do microfone, né, não, Sonara? Ah, Bahia. Tá com saudade... Porra, meu irmão, vou te dar um pranchadão. Tá com... Eu vou arrumar outro pandeiro pra batucar. Como é que é? Peraí, me bateu. Peraí, me bateu. Peraí, me bateu. Vem cá, só queria... Qual de vocês que é fã que ganhou a promoção comigo? Esse mulherão aqui. Obrigado pelo seu carinho, meu amor. Obrigado. Ai, me tocou gostoso. Eu só tenho que agradecer, de verdade. Qual a música que você mais gosta, a minha? Qual? Aquela... Aquela, aquela. Oi? Oi? É... Música, música? Sete, oito... Vai, vai. Traz pra mim. Traz pra mim. Leva pra cá. Sete, oito aqui. Todas, todas. Amo todas. Todas. Eu amo teu repertório. Obrigado. Obrigado. Esses aqui são seus filhos? Sobrinhos. São sobrinhos. Eu sempre... Eu sou solteira, né? Não tive filho nenhum porque eu queria me resguardar como uma frozinha no campo. Pra você ter... Eu nunca tive esse estite. Aqui, ó. Quer comer? Quer comer? Sério mesmo. Comida não te falta nessa casa. Só uma aguinha. Uma aguinha pra mim já tá bom. Ah, senta, senta. Vamos sentar. Vamos sentar. Tem criança? Tem criança aqui nessa casa? Não, não. Ela é um pouco infantil, mas... Eu tenho essa carinha, mas sou rodada. Sou rodada. Não tem criança aqui? Não, não. E o que é essa chupeta aqui? É minha. É minha dela? É que eu tenho uma entidade de criança, né? É a E-Rê. Oi, eu sou a entidade de criança. Eu sou... Ai, ô, tio belo da Gualaná, da Gualaná. Vamos pro show, gente, que o Carlos... O carro da produção já tá aqui. Tá lá no pé do borro. Vamos, vamos, vamos. Esse choro é de bebê? Tem choro nenhum. Tu tá completamente ruim. Não é... Não é choro. Eu que tava cantando baixinho aqui. Baixo. Por que vocês estão gritando e desafinando? Desafinando. Quem é que tá gritando aqui, ô, porra? Mãe! Não. Ai, eu me descontrolei. Mãe, sei o que você fez com essa criança. Ai, não sei como é que a gente vai fazer. Como é que a gente vai passar sem o belo perceber? A gente vai ter que passar... Não sei, eu não sei. O que você pensa? A gente vai fazer um Sossega Leão? Um Boa Noite Cinderela pra criança? Não sei. Eu já sei. A gente vai passar, vai cobrir isso aqui feito uma caixa. A gente passa por ele cantando ali. Ele não vai perceber que ela tá chorando. Ele não vai perceber. Eu não vou ter esse medo. Mas sei lá, eu vou na tua. Eu vou na tua. Vamos, vamos. É isso. Vambora. Vambora. Os seus beijos tem um gosto de amor. Me leva junto com você. Me leva junto com você. Puxa outra. Tana! Tana. Jura. Jura. Jura que me ama. Tana. Cheia de mania. Toda dengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Eu fico sem saber o que fazer Quero te beijar Você não quer Não quer A gente fez um pupurri de todas as suas músicas Gostou? Não Até porque essas músicas não tem nenhuma música minha aí Vocês tem a mesma cara, você e Alexandre Pires Igual É verdade Eu vou fazer a entrega e daqui a pouco eu volto Só um minutinho, seu Bela Passou a licença, senhorzinha Vai lá, vai lá, vai lá, tá tranquilo aqui, tá tranquilo Vem cá Só por acaso, só pra saber Aquilo ali era um carrinho de bebê com um bebê dentro? Era isso? Shhh Mel Tua boca tem o mel Que melhor sabor não há Olha aqui, olha o que eu faço, carinha agora Tenta, tenta aqui, tenta aqui Bota aqui Larga o homem Ai! Ai, vai, cor! Eu tava quase conseguindo Ai, iludida Desculpa Ela avança mesmo É A entrega já foi feita e a gente tá de volta Que encomenda ela essa aí? É... É churrasqueira Ué? Uma churrasqueira Frigobar Como que é isso, né? É que ela é multifuncional Ela é frigobar, já congela a carne e a gente já assa ali mesmo A carne fica macia, macia Ai, quem é essa hora? Gente, pelo amor de Deus Só chatinho, seu belo Olha que graça Toma aí, toma essa tua filha Vai rolar Toma, toma a churrasqueira Não dá pra ficar com essa criança, não Mas não tem nem um minuto que você pegou ela, Geralda Ah, minha filha, mas foi o suficiente Tem coisa na vida que não tem preço, gente Pelo, meu filho, eu gosto muito de você Eu te adoro Mas churrasqueira é demais pra mim Fica aí com a sua churrasqueira Geralda! 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 O que é isso? Você falou que não tinha filho? Eu não tenho filho, não Isso aqui é filha E eu, mãe? Filha Você falou que ele era seu sobrinho É, na verdade, porque o pai dele pra mim é como se fosse um irmão Mentiu, mentiu mesmo Vamos fazer o seguinte? Vamos pro show? Vamo, vamo, vamo Então vamo Só que... E quem é que vai ficar com esse bebê aí? O pai pro show? É assim Aqui, ó O pai dela é meu marido Que marido? Que marido? Cê é maluca? Cê é maluca? Não, é meu marido Marido, você falou que você não era solteira? Tava disposta aí? Sei que lá Ai, tá passando mal Calma, mãe Calma Véi, qual é a graça pra falar que você não tem marido? Que? Ai, meu Deus O que que é isso? É o Belo? É o Belo, amor O Belo! Cês tão louco, o cara tá totalmente bebum, tá bêbado aí Não tem condições nenhuma de ficar com a criança Ele não tá no seu estado normal, não, gente? Não, isso aí é o estado normal Eu nunca vi sóbrio Sete aqui Sete aqui Mas tem razão, é Não dá pra deixar Parou, parou, chega Calma aí Não chore mesmo Tem condições, vocês são uma família de maruca O que é isso? Nossa Essa família é toda maruca É, maruca sim Acabou Não tem mais conversão, não Não tem mais Não tem mais Tchau 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 A gente tá inocente, cara Uma raia Que? Não me deu a benção? Hum Benção Benção, Deus te abençoe no seu caminho Tá Senhor, no seu caminho Amém Amém Que que é isso? Que são cartazes são esses daí Tá sabendo não? Não, tô sabendo não Tem uns gringos aí que vão fazer um filme aqui na comunidade Que tão procurando aí a galera aí E pedindo pra eu trabalhar com eles de motoboy De motoboy? Ó, Marraia, tu tá mais pra caminhão boy Mas para sério O que é que tá falando cartazaria, Marraia? Vocês querem saber ou não querem saber? Vai ficar despalhaçada? Não, sério, sério Estou procurando uma atriz da comunidade Mentira Pra participar do filme gringo Ih, Marraia Que? Olha, numa dessa até eu participo Ah, é, vai fazer a ressurreição da múmia Porra Ô, Marraia, sério, agora que que eu faço pra me escrever? Caneta, porra Ai, Cavara Ó, pergunta idiota Não aguento pergunta idiota Pega a ficha de inscrição Se inscreve e entrega pro Frávio Ele me entrega, eu passo aqui, recolho e levo Não era Marvás, tu tá varado suante Não Essa aqui Bota aí Deixa eu ver Traz aqui de volta Eu vou dar uma... Pera aí, eu vou mandar pro meu assessor primeiro Ele vai dar uma analisada Depois ele entra em contato Deixa quando tem assessor Tu tem obsessor Aqui, ó, qualquer informação a mais tu liga pro número que tá aí no cartaz Tá dando pra ver? Tá Ô Ô Meu Deus do céu Coisinha bonitinha do papai Ó Papai vai torcer pra você, tá bom filhinha? Eu também, também vou torcer pra você Pra arrumar um emprego Ah, pô Olha, macia Tu tá um velho bobo Dá pra porra, não deixa Ah, eu, hein Bebeu o dia inteiro no meu barco Eu bebo, eu bebo Não me dá lucro Olha aqui, macia Porra Ah, porra Que é a bala com a cabeça? Porra Ah, chato pra cacete Não tem paciência pra isso, não Eu não sei nada, macia Eu, dá Ô, mãe Como é que é mesmo o teu nome todo? Maria da Graça A Xuxa Mãe Legal Mãe, que maruquinha Maravilha Vou te explicar Me explica, por favor O que tá acontecendo na história de filme? O que vocês estão falando? Eu vou te explicar, Maiko Eu vou virar, meu amor Artista de cinema Já tô até treinando Sabe o que? A cruzada de perna da Cherostona Aqui, ó Gente, o que que é isso? Era isso Era exatamente assim que eu devia ter feito na hora que eu pude fazer Amor Mas não Quis virar o olhinho Quis virar o olhinho Meninas Meninas, eu tô feito bala aqui no morro Como assim? Perdida Me dá um F5, me atualiza Tá, vamos lá Vou te atualizar Vou te atualizar Então, é o seguinte Tem um pessoal Que eles estão selecionando uma atriz aqui da comunidade Pra participar desse filme E eu vou fazer, Maiko Gente, que absurdo Eu também vou fazer esse filme, então Pronto, fechou Querida, não sei se tu entendeu o que eu farei no início da FARA Que eles estão selecionando uma atriz Querida Olha pra mim Você está diante de uma atriz A tristeza da família Frávio Oi Nossa, teu sarame é grosso E só tem metade aqui Meu Deus É sério Serve pra mim uma dose aí Espera aí Não, 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 não Não importa dose nenhuma, não A Brit não tem idade pra isso Quer falar de idade, pai? Tu quer falar de idade? Então vamos falar de idade Se você não tem idade pra tomar cachaça Você vai pra dentro de casa Vai tomar uma canja Vai tomar uma... Opa Vem, minha querida Vem cá Opa Tudo bem? Olá Olha só Minha filhada Janice O que é essa, Janice? Horrorosa Feia demais Esquisi... Um cão, essa garota Um cão Brit, não faz isso com a menina Que isso? Oi, pessoal Tudo bem? Tudo bem A Janice veio pra fazer o teste pro filme Quê? Aham Eu sou atriz profissional Já fiz teatro na igreja Já fiz teatro na escola E também já fiz figuração na TV Querido, só te perguntar uma coisa Por acaso eu tenho cara de RH pra tu me apresentar no teu currículo? Brit, vem cá Meu Deus do céu Brit, não faz isso com a menina Faça, senhora, que tu não vai se inscrever em nada Porque a gente quer que tu não é da comunidade Tu chegou aqui falando de novo com o assunto Tu não é da comunidade Não pode partir E que isso? Olha ali o cartaz Não tem nada disso escrito ali, não E eu não escutei nada disso Tu não escutou, cara O que é que eu tô forte a falar? Não ia escutar Olha, Geraldo, eu vou te chorar Eu sairia de dentro que tava um inferno Eu vim pra fora Tá outro inferno Vou te falar Vamos abrir Ó, fica assim não Olha só Que eles vêm atrás De ladinho Olha só, eu vou te varar Quando tu pensa que as coisas tão indo bem Aí vem o cão atrapalhar Pois é É isso mesmo Quase que eu farei isso pra Yara Olha, querida As feias que me desculpe Mas pro cinema a beleza é fundamental Então tu corre pro teatro Tá sentada, bonita Ah, eu sento, tu sente Sim Vai Manda no calor no que eu aguento, querida Olha aqui A Geralda trouxe na filiada dela de Nova Iguaçu Pra se inscrever no concurso O quê? É, senta que tem mais E outra danada ainda falou, sabe o quê? Que ela é uma atriz experiente Profunda O quê? Porra, vocês tão surdas Eu vou ter que repetir Não, é trabalho de corpo, porra Pronto Olha aqui, ó Se ela é experiente Eu também sou uma barraqueira experiente Eu vou lá fora Vai lá Que galinha de fora não vai ciscar no meu terreiro Ah, não vai mesmo Ai, peraí, peraí Não vai mesmo Tá tocando aqui, mãe Obrigada Ô, Michael Tocou aqui O meu vibrota bem Eu adoro quando vibra Tu viu aí? Menina, eu recebi É o homem do concurso Gente Nós somos selecionadas Ai, eu não tô acreditando que a gente Vamos selecionada pro teste E ele vem aqui amanhã pra gente fazer um vídeo Ah Para, porra Você gritaria de maluco, porra Meu Deus Meu Deus Meu amor Que isso, mãe Tô agradecendo Meu Deus, agradeço Obrigado, obrigado Meu espírito Tá se encaminhando Que eu não aguentava mais ele até que Deus É verdade Ai, eu descobri também Que o cinema é putaria Eu tô doida pra fazer um negócio Ai, é por aqui Como você faz ver Aqui, ó Todo esse polo cinematográfico Aqui várias produções já alugaram, né? Essa piscina aqui já foi o Mar Vermelho, né? Não Esse lugar é ótimo mesmo Olha, você pode ver que a luz é bem melhor Vamos filmar aqui mesmo Na cena Eu acho que ela podia ver Não, 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 não Deixa que eu... Eu sei o que eu quero, tá bom? Por favor Deixa que eu... Achei grosso Não, não, mas eu curto Sou produtor? Sim, ó Olha só Essa aqui, ó É minha filhada, sabe? Janice Ela veio também fazer teste pro filme, né? Tinha que fazer teste de gravidez Que piranha do jeito que ela deve estar de barriga Bem, é o seguinte Eu vou gravar primeiro com elas E depois gravamos com você, tudo bem? Tá Tá Michael? Não Cala a boca O que é isso? Você tá vestido de mulher? Onde que você tá vendo Michael aqui? Eu sou Maíra 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 Ah, tá Tudo que você queria, né? Que ótimo Geralda, tu não conhece a irmã gêmea do Michael, Celine Dion? É Maíra Maíra é o nome artista Gente, por favor Eu não tô entendendo nada que tá acontecendo aqui Ah, tá bom Dá licença Vem cá, Maíra 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 Que ótimo, que ótimo Toma, toma Toma aí Ficou... Ela cortou o cabelo curtinho Fez batidinho na nuca Ficou lindo Eu já fiz, eu já fiz O que é isso, Maíra Tá cheio de cabelo aí na cabeça? Não Tá batidinho na nuca aqui embaixo Ai, gente Você me desculpa, mas... Você não vai poder participar É a barra pra ele É a barra pra ele Aliás, cala porra O seu produtor Eu sou menina, tá? Não sou fake, não Vou dar na cara dela Vou dar assim, ó Olha, é o seguinte Eu tô procurando alguém Que nunca trabalhou como atriz Então ela vai poder não Vai poder Ela vai poder não Porque quando ela chegou Que a primeira cena dela Ela falou assim Eu sou atriz Eu fiz chat Ela vai poder fazer E é desclassificada É... Isso é verdade? É... Mas isso não é bom Desculpa, mas infelizmente Você também não vai poder participar Aí, toma Ah, moço Toma, babaca Bom, gente, vambora Que nós não temos muito tempo Eu vou explicar pra vocês Como é que... Eu queria te dar uma ideia Quando era a coisa assim? Ô, minha senhora, por favor Não atrapalha, mas que coisa, ô Pelo amor de Deus Fica quietinha na tua Porque tu vai estragar minha carreira Que ainda nem começou Muito bem Os humilhados serão exaltados Mas se na montanha Humilhar, diz o homem Se pedregulhar, diz a cabeça Eu vou chorar, diz não Eu vou recolher as pedras Que é um item caro De material de construção Mateus, versículo 7 Bem, Brito, é o seguinte Ó Eu quero de você Muita naturalidade Natural, tô natural Seja você mesmo Seja livre Posso ficar perada? Não, não, não Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, prepara a câmera Vamos lá, levanta Aqui no matinho, aqui no matinho Aqui nesse matinho é bom Que fica verdinho Esse fundo tá ótimo Ligou a câmera Vamos lá Um, dois, três Ação Eu sou Brito Espí Uma menina faceira Defeitos? Não tenho Qualidade? Perdi as contas Pra me conquistar? Vai ter que reborar Reborar, reborar Reborar Vai ter que reborar Finaliza, finaliza E pra finalizar Acabei Perfeito Perfeito Adorou? Adorei, muito bom Bom, agora é o seguinte Eu vou levar esse vídeo Pro diretor assistir Tá Parabéns E se ele aprovar Nós voltamos com o contrato Tudo bem? Ai, meu Deus Muito obrigado pela colaboração Vamos embora Obrigada Obrigado, passa bem Meu Deus, eu tô Meu Deus, que legal, filha Cara, você tava linda Tava o quê? Arrebatadora